Depois tem a Bruna Alexandre e a Beatriz Canachiro, e aí já começando o jogo pra você, ó. Primeiro ponto do Ishida, na devolução ali, fazendo um a zero. Foi bem agora o Murilo, hein? É, o jogo começa ali travadinho, né? Duas recepções do Ishida no meio. Essa vai ser a dinâmica do jogo. O Ishida tá treinando fora do Brasil, tá na Alemanha, né? Jogando aí com jogadores de altíssimo nível. E agora sim o Murilo consegue seu primeiro ponto na partida. Eu já que aquela tivesse dado uma lascada, mas não deu não. Passou perto. Passou perto. E aí vibrando o Ishida, agressivo nesse comecinho, 3-1. Essa deve ser a dinâmica do jogo, viu Maurício? O Ishida, jogador bem agressivo, né? Bola pra frente, finalização. O Murilo é um excelente sacador, ó. E agora fez um excelente ponto de backhand. Essa deve ser a dinâmica do jogo. Quem conseguir aí atacar bem primeiro, deve levar vantagem nos pontos. 3-2. Acabou ficando ali na rede. O Murilo, 4-2. O Ishida. E pra aqueles que não acompanham muito a modalidade, a cada seis pontos os atletas podem dar uma paradinha na toalha, secar sua mão, dar uma pensada. 4-2 no serviço Caco. Ele foi ali pro backhand, bateu na fit, saiu. 5-2 pro Ishida. Você no Canal Olímpico do Brasil, hashtag Canal Olímpico do Brasil, participe com a gente, hein? Tênis de mesa bombando pra você agora no revés. Vem o Carlos Ishida de novo. 6-2. A terceira recepção do Ishida curta no meio, né? Ele vai amarrar aí o Murilo pra que não ataque com muita potência ou muito efeito essa primeira bola. Ishida vai dando uma dominada nas ações. Agora um haral. Variando bastante o que a gente chama de gato-rato. Há pouco ele deu um saque médio saindo e deu em cima, né? Esse volume de jogo que o Ishida tá e a preparação que ele tem tido treinando fora do país, mas aparentemente deu uma ótima consistência aí o jogo dele. 8-3. É, agora o Murilo foi bem, né? Ele parece que até que tirou o peso da bolinha ali. Exatamente, mestre. Joga um pouco, Maurício? Ó, você sabe que eu já joguei, mas eu passo vergonha, né? Eu não jogo, eu passo vergonha. Mas tudo bem, é que deu pra perceber pela velocidade da bola, né? Perfeito, perfeito. Aí, botou um efeito o Ishida por pouco, ela não tocou ali na pontinha da mesa. 8-5. Olha que saque, hein? É, começou, esses dois pontos foram exatamente pontos fortes do Murilo. É a terceira bola de backhand com muito giro e depois um excelente saque. Ele é um ótimo sacador e trabalha muito bem o efeito. Olha aí, encostou no placar, hein? Ó, 8x7, dá uma olhada. Mais um erro, né? Acabou acontecendo ali do Ishida. Claro que provocado pelo Murilo. É, mas cinco pontos seguidos é complicado. O Ishida precisa fazer esse ponto agora ou o 7 vai ficar mais pro Murilo. Conseguiu. Foi agressivo, tentou defender ali o Murilo. 9x7 pro Ishida. Que vai sacar de novo. Tá 2 de fechar, né? 2 de fechar nos pontos regulares, né? Empatando 10x10, aí é igual o vôleibol, tem que abrir dois pontos de vantagem. E no nosso caso pode ser infinito. 1.000 e 2x1.000. Aí fica legal, hein? Vai ser um 7 bacana. 10x7. Bela bola com muita coragem o Murilo num 7 point contra, né? Exatamente. E virou de pivô, né? O que a gente chama. Era uma posição que ele poderia dar o backhand. E ele optou por uma bola mais forte e virou de pivô. 8x10 no serviço Caco. Ó o nosso amigo Eric Mancini lá no canto, treinador do Caco. Irmão aí, parceiro. Outra vez o Murilo tirou o peso na primeira bola, na resposta, lá encosta de novo. 10x9. Ó, um ponto bonito, hein? Um ponto bem disputado. Vamos lá, vamos ver o que o Caco vai fazer agora. Você vai pro médio, vai pro curtinho. Ô, Willi Roussac. Willi Roussac, hein? Rapaz. 10x10, vamos a 12. 10x10. Aí tem uma questão emocional, precisa botar a cabeça no lugar, mas é um jogador experiente. Vamos ver o que o Murilo vai fazer. Olha que interessante. Mais uma vez, o Caco deu aquela curta no meio, a quarta ou quinta recepção assim, dificultando a ação do Murilo, que já tava se preparando pra fazer uma terceira bola. No serviço, Carlos Ishida. Mais um set point pra ele, hein? Nossa, mas o Murilo tá jogando demais quando eu tenho set point contra. 11x11. Pontaço. I like this. Estamos aqui pra isso. A gente gosta de ponta assim, mestre. 11x11. É, outra vez, a resposta ali, né? Complica. O Ishida, ele... A devolução dele tá matando o Murilo no ataque do Murilo, viu? Exatamente. Ele tá ganhando quase todos os pontos no saque do Murilo, né? Com exceção ali daquelas... Daquelas duas terceiras bolas do Murilo. Mais uma chance do set point. Olha, tá a dinâmica. Quem saca, perde o ponto. Dois bons sacadores e quem saca, perde o ponto. Esse movimento, quando eu parei de jogar, ele não existia. É a chiquita. É uma coisa de uma década pra cá. Você consegue aí, com o movimento curto, dá muita energia, muito efeito na bola. Nosso mestre, Calderano, número 4 do mundo, é o rei dessa bola aí. 12x12. Outra vez o Ishida muito concentrado, né? Bateu uma cruzada no backhand ali. 13x12. Outra vez 7 points. Só ele que teve, né? 7 points. Só ele teve 7 points até agora e o Murilo salvando na recepção, né? Vamos ver se o Ishida vai dar um saque longo agora, um corrido, tentar fazer alguma coisa diferente ou vai tentar curtinho pra ir pra troca. Ah, agora o Murilo matou, hein? Excelente recepção. Curta no fora, ele ainda não tinha feito nenhuma. 13x13. Jogo interessantíssimo, gente. Já começamos aí com um alto nível de equilíbrio. Bola saiu. Agora o Murilo tem a chance, hein? Primeira chance do Murilo, Maurício. E onde ele tá mais fazendo ponto, que é recebendo o saque do Ishida. Vamos ver, hein? Tá aí, ó. Ele conseguiu fechar. Ele virou 7, fazendo 15x13. O Murilo Rodrigues no primeiro 7, que foi extremamente bem jogado, hein, Andrius? Nossa, fantástico, fantástico. E um placar que tava 8x2. Se não me falha a memória aqui, 8x2. E o Murilo foi buscando. Agora o Caco vai precisar solucionar, porque quando você entra no jogo do Murilo, o Rodrigues é difícil sair. Você precisa se impor, porque ele trabalha muito bem essa bola de efeito. Ele incomoda bastante. 1x0, mas vamos ver aí o que o meu amigo Eric Mancini, companheiro de nariz, são os dois técnicos narigudos aí em atividade no Brasil, quase irmãos. Vamos ver o que ele tem aí na manga pra ajudar o Caco a virar, talvez, esse placar. Excelente jogo. Muito bem, então tá 1x0, né, pro Murilo, 15x13 nesse primeiro 7. Você acompanhando com a gente ao vivo, o TMB Platinum Direto de Joinville, Santa Catarina. Cidade importante no norte de Santa Catarina, grande Joinville. E você acompanhando o Campeonato Brasileiro Interclubes de Tênis de Mesa aqui no Canal Olímpico do Brasil, na TVN Esportes, que agora é N Esportes, hashtag Canal Olímpico do Brasil. Você pode mandar sua mensagem pra gente, participar, hein? Você pode mandar mensagem pelo Twitter, fique à vontade. Já começou o segundo 7, hein? Mexida fez 1x0. É, agora essa daí foi em cima, no corpo do Murilo, que não teve tempo de reação suficiente, né? 2x0. É, e fez os dois pontos no saque dele, que era o que ele não tava conseguindo, né, no set anterior. 2x0 no serviço, Murilo. Bem, fechou, hein? Ó, ótimo contra-golpe, cobriu bem a mesa. Fechou ali, começou com a recepção curta, que é o que vinha dando certo. Começou melhor o Ushida novamente. Agora a rapidez do braço do Murilo, que fez a diferença, hein? 3x1. Mais um backhand, muito rápido, muito giro. 3x1. Caco no serviço. É, foi pra cima, pegou na pontinha da mesa, 4x1. No detalhe, hein? Olha a outra, no revés, hein? O Caco entrou num ritmo aceleradíssimo, né? Vamos ver se ele consegue manter o outro set. Ele começou muito bem também, abriu uma larga vantagem. Acabou tomando ali o empate no final do set. Por fim, a virada. Perdeu por 3x15, 15x13. No serviço, Murilo. 1x0, Caco. É, aquela bola que pegou na fita e pegou, né? Aquela casquinha atrapalhou o Murilo na resposta, hein? O que que é isso? Tô de brincadeira, hein? Nossa, Caquinho, faça isso não. Brasil e Alemanha ainda, 7x1. Que bola foi essa? Dá uma olhada no replay, meu amigo, olha. De costas, ó. De costas, rapaz. Olha lá, Ronaldinho Gaúcho, 7x1. É, o Caco tá sobrando, Maurício, nesse set. É, a bola saiu aí do Murilo. 8x1. Meio caro, desistida mais uma vez. E aí furou o Murilo, 9x1. É, e aí tem outra questão, né? Você ganhou o primeiro set, virou, e aí o placar é elástico, tomando um monte de ponto bonito. Então, o Murilo vai, deve voltar pro jogo no próximo set. É, fica numa situação difícil aí. Era importante ele conseguir fazer um dois pontos antes de fechar o set, pra voltar melhor. Mas, ó lá, fez esse. Mas essa altura é complexo a gente tomar um set tão largo assim. Não precisa, no intervalo, o árbitro, o técnico dele ajudá-lo. Ele conseguir aí voltar pro jogo. 10x2 sacando o Ishida. Aí ele ficou na rede, 10x3. Tem mais uma chance pra fechar, hein? 7 points. E furou o saque. Segundo o saque que o Ishida erra ali, né? No outro set também, com 10 na frente, errou o saque. 10x4, o Murilo se recuperando aí devagarzinho, construindo. Mas agora foi. Ficou ali na rede. 11x4, hein? Mais fácil. Esse segundo a favor do Ishida. Então, temos 1x1. Exatamente. Mas foi importante pro Murilo, Maurício, é fazer alguns pontos aí no final do set, né? Agora a gente tava vendo o Vasco Guimarães aí ajudando o Murilo. Agora o Eric ajudando o Ishida, né? Então, 1x1. 11x4 esse set. Vamos aguardar o que vem pela frente. Primeiro foi 15x13 pro Murilo. Segundo, 11x4 para o Carlos Ishida. Canal Olímpico do Brasil. Trazendo pra você o tênis de mesa. TMB Platinum. Você pode mandar sua mensagem na hashtag Canal Olímpico do Brasil. A nossa hashtag pelo Twitter. Você pode colocar a hashtag lá. Você vai acompanhar as outras mensagens também. E vamos juntos, hein? Perfeito, meu amigo. Assim, o que fez diferença nesse set foi, sem dúvida, a agressividade do Ishida, né? Então, ele mudou um pouquinho ali o saque. Ele continuou recebendo o que tava dando certo. Que era exatamente essa questão da bola curta. E ele atacou todas as bolas. E contra-golpeou as bolas do Murilo. Então, foi um jogo off mais mais. Extremamente ofensivo. 1x1 no serviço, o Murilo. Bola acabou saindo. Começando o terceiro set. Essa aí pegou, hein? Pegou ali na mesa. Dessa vez, valeu a bola do Murilo. 1x1. Você tá acompanhando com a gente, direto de Joinville. Oitavas de final, hein? Do absoluto a masculino. 2x1 pro Ishida. Em jogos assim, né? Desse nível, é muito comum o que aconteceu agora. Você, a cada dois serviços, conseguir fazer um ponto. Tanto sacando quanto recebendo. Até a hora que alguém faz dois seguidos, né? Acabou indo pra cima agora. O Murilo, mas ele acabou errando, né? Então, Ishida 3x2. É, agora ele furou. 4x2, Ishida. É importante o Murilo começar já a melhorar um pouquinho agora, né? Porque o Ishida, primeiro set, tava dominando, tomou virada. O segundo dominou amplamente. Então, é importante que o Murilo consiga um set onde ele comece pau a pau, né? Equilibrado. 4x2. 4x2. Saiu. É. O Caco tá variando bastante aí o efeito dos facs. Exatamente pra que o Murilo não coloque essa chiquita ou essa bola de back com muito efeito logo de cara, que é algo que incomoda bastante no jogo. Agora, excelente recepção do Murilo. É uma facada, um facão, uma chutada no fundo da mesa. 5x3 no serviço, Murilo Rodrigues. Mais uma que sai, o 6x3. É, o Murilo tá com dificuldade agora, principalmente no gato e rato, né? Que é esse começo de ponto. Naquela linha do Tom, o Jerry, um fazendo a armadilha pro outro, ele tá com mais dificuldade do que o Caco. Na troca até que é parecido, mas nesse começo do ponto o Caco tá melhor. 7x3. E o Jerry é mais perverso que o Tom, né? Pode reparar no desenho aqui. É verdade, é verdade. 7x3. Agora o Saco foi com efeito cheio. A bola bandida do Shida, 8x3. Você tá mais pro Tom ou pro Jerry, meu amigo? Olha, eu te falar, depende do momento, cara. Exatamente. São dois papéis interessantes. Exatamente. E às vezes o Billy, era o nome do cachorro? Era Billy? É. Com momentos de Billy, no meu caso. Exatamente. 8x4. Agora o Murilo foi bem, né? Apertou bem ali. Recebeu bem, fez um backhand excepcional, que é a principal bola dele. Olha que saque, cheio de efeito, ó. 8x5. Será que pinta uma recuperação como pintou no primeiro set? Capaz, viu? Capaz. É, dessa vez foi rápido o Shida. Agora o Shida deu uma chiquita muito rápida ali, muito boa. 9x5. É isso o gato errado, né? Que a gente tá falando. O saque e recepção, mesmo o Murilo tendo o saque muito bom, né? Uma chiquita boa. O saque e recepção, o Shida tem dominado aí a parte cognitiva nesse set. 7 points. E aí termina, 11x5. Olha lá, e dessa vez ele já deu um cavadão, ou como diria Isaac, um cavernoso. Saque longo no fordo do Murilo, com muita velocidade pra fechar. Fez uma coisa diferente, né? Nesse alto nível, Maurício, muitos estudiosos da modalidade, né? E treinadores internacionais e nacionais, a gente fala que boa parte dos pontos, elas são definidas na tomada de decisão, né? Na parte cognitiva. Você consegue ali dominar as ações. É como se fosse um jogo de xadrez. Você, às vezes, prever ou evitar o principal golpe do cara, do oponente. E o Shida tem conseguido isso. Então, ó, 11x4 e 11x5 nesses últimos dois sets. E ia ser também, assim, o primeiro set, né? Mas o Murilo conseguiu uma excelente reação. A gente vê na soma de pontos ali, né? Fez 24 pontos o Murilo. E do outro lado foram 35 pontos, né? Pro Shida. Você sabe que eu não sou muito bom em matemática, né? A gente diz. Você fez rápido demais. De um ano não é, mas eu tive que fazer duas vezes a conta. Mas beleza. Importante acertar. Importante acertar, né? Excelente, excelente. Concordo. Até a Júlia falou aqui pra mim, né? Exatamente. O importante é que deu certo. Deu certo. Tá aí o Vasco Guimarães e o Eric Mancini ali no canto. 2x1. Vamos ver o que o Murilo... É importante o Murilo começar o set equilibrado. O Caco tem sempre conseguido abrir uma distância ali logo no início, né? Então, acaba você jogando solto na frente. Acaba tudo dando mais certo também. Então, vamos para o quarto set, sacando o Carlos de Shida. Já com um zero, né? Forçou o Murilo. Se o Shida fechar, fecha o jogo. Ah, excelente. Tudo que o Vasco falou ali na instrução, o Shida já deu logo um longão no beck que ele ainda não tinha feito. E acaba tirando um pouco ali da estratégia, né? Que foi pré-definida. Que bolão do Caco. O Murilo deu uma bola ali, tirou um pouco o efeito. Depois deu muito efeito. E acabou tomando aí um golpe de revés na cruzada. 2x0 no serviço o Murilo. Agora furou ali o Shida. Então, 2x1. Outra bola de contra-golpe. O Murilo está conseguindo agora, já no outro set vinha fazendo isso. Ele consegue fazer essa primeira bola de efeito. E aí, logo em seguida, quando começa a troca, ele algumas vezes não consegue manter o ritmo. E ele tira um pouco a mão, ou dá uma bola mais lenta. E o Caco está aproveitando essa oportunidade para fazer o contra-golpe. 3x1 no serviço o Carlos e o Shida. Agora uma redinha aí. Um momento importante. 3x2. Que é isso. Que rali espetacular, hein? 4x2. Espetacular. Espetacular. Foi muito bom o rali agora. Trocas aí de movimentos, trocas de tábua ou de lado da mesa. Troca de ação. Hora estava atacando, hora estava defendendo, contra-golpeando. Muito bom. 4x2 e Shida. Esse é o momento de pedir tempo, hein? 5x2 aí. Se o Caco abrir, se o Vasco ou o Murilo não pedir agora, deve pedir em breve. Porque 3 pontinhos no site decisivo, complicado. Agora foi bem outra vez o Shida. O Shida está... É que assim, eu acho que... Você pode falar melhor, né, Andrus? Eu acho que tudo é uma questão de estratégia. Mas às vezes também vai no reflexo, né? Porque, ó... Vai em cima do corpo, atrapalha o Murilo demais, né? Então, exatamente isso. Agora o Vasco parou o jogo, né? O que acontece? Eu não sei como o Murilo está fazendo o treinamento, né? Como ele está treinando. Mas eu sei que o Caco está treinando em altíssimo nível lá na Europa. Desde o ano passado, os períodos que ele pôde ficar lá, ele ficou. Esse ano ele está lá, ele veio de lá para o brasileiro, né? Então, assim, ele está hiper bem preparado fisicamente. Estímulos motores, ele está voando, né? Então, ele está... Olha essa bola, dificílima, né? Uma bola que volta em meio segundo e ele conseguir fazer a transição de perna, né? Então, ele está... Fisicamente, você nota ele melhor. E aí, tudo ajuda. No cotovelo, duas bolas. Então, você tem razão. Exatamente isso. Tem a questão também do tempo de reação, influencia bastante. É porque quando vai muito em cima, né? Realmente, para qualquer mesatenista, é difícil o movimento em si, né? Vem muito rápido a bolinha ali. É muito rápido. Eu fiz um estudo de um TCC para uma pós recente, que eu peguei alguns pontos e um outro amigo já tinha feito isso. E teve ponto de em um segundo a bola ser batida três vezes. Duas você ou uma eu? Em um segundo. Então, é muito rápido. É muito rápido. Parece aquele... Quando o Mike Tassio dava seis socos em um segundo, mais ou menos. Não. Só o primeiro jogo. Nossa, que força que deu a lixida. Com o forehand dele para cima do Murilo. Oito, quatro. Ele está se aproximando de fechar o jogo. Pois é. O Murilo voltou, ainda conseguiu um equilíbrio. Após o tempo, foram dois pontos de cada, né? Porém, o Murilo precisa de um up. Algo a mais aí para conseguir superar o Caco. Esse saque do Caco cavadinho, né? Que eu chamo. Ele está fazendo bastante estraga. É o que o Murilo está tendo mais dificuldade em fazer uma segunda bola de qualidade. Agora o Murilo ficou na rede ali. Dez, quatro. Está com netpoint ou Ishida. Saiu. Dez, cinco. Dez, cinco. O Ishida sempre demorando um pouquinho para fechar o sete quando chega no dez. Vamos ver se agora ele consegue. Um dos saques longo, caverninha. Não, ele vai dar uma invertidinha. Foi para cima o Ishida e fechou. Onze, seis. Três a um, hein? Excelente partida do Ishida. O Murilo lutou. Ele deu ali o que ele podia, o que ele tinha, né? A questão realmente aí do ritmo do jogo. O Caco estava melhor. Com o tempo ele começou a ganhar todas as trocas de bola, né? As mais longas, os pontos mais bonitos, se você se lembrar, foram dele também. Mas o domínio do começo do ponto foi o que fez muita diferença. E de um jogo difícil. Porque o Murilo é um adversário forte, um adversário difícil, né? De se bater. E é isso, meu amigo. Mais uma partida importante no TMB Platinum pelo canal Olímpico do Brasil. Tchau, tchau.